A gente está aqui com a dona Fátima Maria, vamos falar um pouquinho hoje dessa seleção. Bom dia dona Fátima, como está essa seleção aqui, esse carro Magalhães aqui da prefeitura de Massapeio? Está ótimo, muita gente, todo mundo se inscrevendo, muita organização, equipe muito eficiente, está tudo maravilhoso. Doutora Fátima, essa seleção é desde a gestão do doutor José, do prefeito passado, aí estão se renovando para o novo contrato, agora para 2018, com o prefeito Jacques Albuquerque, nova administração. É não, minha filha, começou tudo com o Jacques Albuquerque, viu? Começou tudo com o Jacques Albuquerque, é uma segurança, novo contrato, como é? Não, é uma seleção que é nova. Pode explicar a sociedade de Massapeio, os professores, as pessoas que estão em seleção, estão todos com medo, achando que vai perder a vaga. Não, não tenho o que ter medo, não. Mas quem fizer, fica mais assegurado no trabalho, como é? Não, não tenho o que ter medo, todo mundo vai fazer a seleção, dentro das normas, do edital, e vai dar tudo certo. Tira a questão de política, é para todos os maçapenses. Claro, o Jacques Albuquerque só faz assim, para todos os maçapenses. Muito bem, muito obrigado por esclarecer esse maçapense, que acho que é coisa de seleção, coisa de politicagem. É, não, não. Vai ver alguém comentar, eu vim logar diretamente para você, que você sabe como é o jogo da prefeitura, a administração de Jacques Albuquerque, né? Pronto, com certeza, viu? Muito bem, muito obrigado por esclarecer toda a imprensa aqui de Massapeio, com a rua do show, que aqui não tem essas picuinhas de politicagem. Aqui é coisa séria, o papai de Jacques Albuquerque é construindo o futuro dos professores, dos trabalhadores, valorizando mais ainda aqui o povo de Massapeio. Juntamente aqui, hoje no Escalo de Massapeio, muitos movimentos aqui, a seleção de Massapeio. Alô, a rua do show. Olá, tudo bem? Alô? Só frisando a rua do show. Alô, a rua do show.